Porque o peito é meu, né, linda? Se eu comprei, se eu paguei, o peito é meu, tá gata? E agradeço a Deus por ter me dado condição de ter colocado meu peito. Ai, gente, eu não vou ser simpático, eu já falei, eu vou ser do jeito que eu sou, quem quiser bem, quem não quiser, amém. Então, vamos logo ao que interessa. Deixa eu falar. Lógico que eu vou falar, né? O programa é meu, eu falo a hora que eu quiser. E também, se eu não quiser falar, querida, eu também nem falo, quer ver? Não, gente, tô brincando. Eu tô humilde, tô bem humilde mesmo, tô querendo criar essa relação aqui com vocês. Mas também não é tão humilde assim não, tá, querida? Porque senão o povo pisa na gente. Mas sabe como é que a gente faz com a pessoa que pisa na gente? Você sabe como que faz, linda? Bicha, a gente supera a querida, entendeu? Hoje é música pra superar o cafa, cafajeste. Olha, a vida sempre foi muito generosa, muito maravilhosa comigo, tá, gente? Eu não tenho muito o que reclamar, não. Eu nasci bonita, né? Nasci desejada, bem menininha. Eu não mexo com ninguém, só o povo que mexe comigo, eu não olho pra ninguém, só as pessoas que me olham. Então, eu não posso reclamar isso, né? Não sou nem uma ave-maria, mas eu sou assim, cheia de graça. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. O programa de hoje, na verdade, é pra ajudar quem? Você que tá aí assistindo, tá, linda? É você que precisa superar. Porque assim, como eu sou maravilhosa, como eu sou boca de encrenca, eu vi que a minha missão no mundo é ajudar o próximo, ajudar você aí, bicha, pão com ovo, que tá aí assistindo agora. Tá bom, linda? Eu tenho essa importância social na vida do viado, entendeu? Você vai pensar em mim como se eu fosse uma espiã mesmo, sabe? Tipo aquela bicha que vai som, essa truqueira, que tá de olho ali em tudo, sabe, linda? Aquela espiã que usa bota, como é que ela chama? Laura Crawford? Olha, toda trabalhada na onça, olha. Tô todo me tremendo, Enio. Olha o peito, que já dá o peitinho aqui, ó. Vários animal prints, porque eu gosto é de dar prints. Porque o peito é meu, né, linda? Se eu comprei, se eu paguei, o peito é meu. Tá, gata? E agradeço a Deus por ter me dado condição de ter colocado meu peito. Na verdade, assim, uma amiga minha que bota, não me cobrou nada. Seria que aquela pôs aqui. Mas o resto todo é material original. Original de fábrica. Gata, ó, presta atenção. Eu não espero o carnaval chegar pra eu usar esse material todo aqui não, tá, linda? Você vai esperar porque é. A primeira decisão na sua vida pra superar qualquer cafajeste vagabundo é fazer a Pabllo Vittar. Faz a Pabllo Vittar e desce a ladeira do coração do boy. Lacra o show da sua vida, meu amor. Então, canta forte, canta alto. De preferência, quando ele passar na sua frente. E se você tiver de cafa novo, quer dizer, cafa não. Se você tiver com um boy novo, melhor ainda. Você olha bem no olho dele e canta. Eu não espero o carnaval chegar pra ser vadia. Sou todo dia. Sou todo dia. Eu tô é morta. Cai duro aqui pra trás. Vamos pra próxima. Respeito o silêncio, que é pra escutar esse hino, gente. O semideus Wesley, que também é safadão e poeta nas horas vagas, nessa música, querida. Ele tá dando aula grátis. É música pra superar a cafa? É. Então, eu vou facilitar pra você, tá, linda? Larga esse portal de sorvete. Presta atenção na letra que eu vou botar aqui pra você. Visualizei, mas não vou responder. Da minha boca, não vai ouvir nada. Até que eu tinha coisa pra falar. Mas eu vou tomar vergonha na cara. Toma vergonha nessa cara, mulambenta. Olha a bula, linda. Se valoriza, viada. Deixa de ser palhaça. Olha a bula aqui, ó. Escrita na sua cara, da minha boca, não vai sair mais nada. Zerou, viado. Parou. Olha, se você tava em dúvida, não tá mais. Junta Wesley Safadão com Pablo Vittar. Aí você cria Wesley Vittar ou Pablo Safadão. Pega a letra de um e a atitude da outra. E ó, segue o baile, Leanda. Bora, bora. Tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe num baldinho de gelo. Claudinha Leite, baldinho de gelo. Linda do meu coração, maravilhosa. Gente, é direto eu passar nesse pavilhão, querida. Todo mundo me confunde com ela. Eu já falei isso aqui pra vocês, acho. Deve ser essa pele de pêssego que eu tenho, né, lindas? E meu cabelo, né, também. Que é no tom dela. Se você pegar na paleta de louro, Claudinha Leite e chucheta, dá o mesmo. Eu fiquei sabendo que Claudinha Leite até chamou pra eu poder fazer parte do show dela. Lá em cima do trio elétrico. Dando tchau pras bichas lá embaixo. Mas assim, eu vou pensar, tá, Cláudia? Não é assim fácil, não. Sabe aquela fase que a pessoa quer virar um girino? Se sente muito baranguda? A cara tá uó, o coração tá uó, o corpo tá uó, tá todo uó, o cabelo uó. Quando a pessoa, ela tá no fundo do poço que ela faz a Samara. Pior, ela se sente o cocô do cavalo do bandido por causa de um canalha que não deu valor a ela, bicha. Sabe essa fase, mana? Sabe ou não sabe, viado? Sabe, claro que você sabe, né, linda? Você só anda nessa fase. Calma, que titia chucheta aqui. Eu falei titia, mas é igual mãe. Eu falo as verdades que você precisa ouvir. Mana, essa fase acabou, querida. Coloca agora no seu playlist essa música aqui, ó. Claudinha Leite, Baldinho de Gelo. Há três dias abandonada, ela perdeu o namorado. Soltar a fera, o coração tá liberado. Coitada, quem ficou apaixonado. Agora, a bela recatada revoltou. Pôs um tubinho sexy e foi para abalar. Que até cego parou pra olhar. Tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe e um balde de gelo. Ou, e vai descendo. Ou, e vai descendo. Ela só quer curtir sal, 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 sal. Pronto, Cacau. Vocês não estão entendendo, né, que eu chamo ela de Cacau Leite. O que a tia Cacau ensinou pra gente na aula de hoje? Que esse cara que te abandonou, te fez um favor, né, linda? Te deixando sozinha. Porque a senhora é uma covarde, né? É isso que a senhora é. Olha, e eu posso te falar isso porque a gente é íntima, tá? Eu me sinto, assim, portadora de falar isso mesmo na sua cara. De te falar essas verdades. Porque só eu que tenho esse jeitinho mais doce, mais meigo. De tá jogando as reals na sua cara, tá, Flo? A verdade é que o cara te trata que nem churume. Sabe o que é churume, não, linda? Dá um Google aí. Resíduo líquido formado a partir da composição de matéria orgânica presente no lixo. Se liga, mana. Deixa de ser palhaça. O mundo aí, querida, pegando fogo, a gente empoderada, cada dia mais. E você chorando por causa de, cara, que não vale nem a água da sua chuca. Te manca, Agatha. Te enxerga, né, mana? Manda esse cara pra... Chega, né? Esse canal é pago. As pessoas tão pagando pra assistir isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Porque eu não vou ficar aqui com uma palhaça, dando dica, falando coisa de utilidade pública, pra não receber nada em troca, não, né? Pelo amor de Deus. Não vou pedir like, não. Quem quiser dar like bem, quem não quiser, foda-se. Porque eu sou assim, querida. Não vou, não quero fazer mais. Alguém me tira daqui, Enio. Tô toda me tremendo aqui, Enio. Cadê? Não vou pedir pra escrever, não vou pedir pra fazer nada, gente. Pra mim, chega. Já basta, eu tô aqui, ó. Linda, que maravilhosa. Eu não tô recebendo nada. Pra que que tem desse dinheiro? YouTube, cadê meu dinheiro, querida? Olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou marcar de vir aqui. E eu não vou vir, tá? Sofrer de ilusão, querida. Com a ilusão perfeita. Vocês acham que eu venho, mas na realidade, quem vem é Marron Five. Eu não vou ficar aqui, tá? Pra mim, chega. Acabou. Tchau.